Ae gente, beleza? Vamos aí agora, a gente vai ganhar jetpack E muita munição dessa arminha aqui Que tá quase no máximo pra mim E é isso Então vamos aí fazer essa missão louca aí de roubar um bagulho do trem Vamos começar aí, Grosmar Verde Putsa merda, isso aconteceu E vamos Vamos com a jetpack do True E vamos lá Pegar o trem lá na última cidade que a gente vai conhecer pra zerar o jogo Que vai ser Essa aqui ó Las Venturas Tá, é que aqui é a parte pobre da cidade, certo? Welcome Las Venturas É aqui, é um subúrbio da cidade mais ou menos É a parte pobrinha Pobrinha Que dó Que dó Tá Mas a cidade é cheia de casino, grande coisa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tipo Las Vegas Boas Venturas Bom, mas tudo bem Ali tá vindo o trem E Billy Aqui só encher Ó, pousou um trem É a parte mais difícil Porque, velho, pousou e já era Mete bala em tudo quanto é negro aqui agora Ó, o cara ali ainda Tem que ir pro aparelho tipo de todo mundo Morre 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 Ah, vejinha, vejinha Pronto Ae Assassino Agora eu vou usar duas pistolas Em vez de uma Atira aqui na caixa Ela tá vazia Ah Quem tá atirando Tinha que ser o Zé, né Pula Pula não, sobe Pula O Zé não tá querendo subir hoje Ai eu tô tirando com duas Cadê a caixa Peguei Agora é só pegar e levar pro True E ó Duas 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 Eu alcancei o nível Beleza E do lado Do 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 Aeroporto Isso é muito bom Descionei com a jetpack Shift Aterrissa Ae Duas polícias Tomara que elas não me vejam Beleza Ai Ae Ae B não sei noção a polícia atravessou ela vai me bater a polícia e o negocio ele é meu a casa moleque então toda vez que a gente passar naquele negocio a gente vai ganhar calma ai vai gerar ai mil reais ganhamos bastante grana e saiu a estrela e ganhamos um carro da polícia acabou as missão no aeroporto agora ai eu falo que merda para isso e ganhar uma jetpack moleque jetpack ganhei grana ah moleque bom vou tentar entrar na minha casa com esse bagulho não da então é isso agora vamos começar as missões ai em las venturas galera já gerou 10 ali até mais tchau